Este vídeo apresenta a aula número 2 do capítulo 4 do curso de teoria de eletrônica digital. Nesta aula serão apresentadas a história, os usos e as características dos dispositivos denominados relés biestáveis. Este tipo de relé construído nos formatos micro e mini relés tem uma filosofia de operação diferente dos relés de contatores convencionais. A sua construção é composta de uma armadura ou âncora na forma de uma gangorra e duas bobinas com suas respectivas estruturas. Além disso, o conjunto possui dois ímãs permanentes. Quando uma bobina é acionada, durante um tempo de no mínimo três vezes o tempo especificado como necessário para atrair a armadura para próxima do topo do núcleo da bobina, a armadura se desloca para o lado da bobina energizada. Quando a bobina é desenergizada, um ímã permanente instalado ao lado da bobina retém a armadura nesta posição. Ou seja, os contatos permanecem na posição comandada mesmo na ausência de energia. Assim, temos uma bobina denominada de bobina D7, que quando comandada opera os contatos, fechando os contatos NA e abrindo os contatos NF. A segunda bobina, denominada de bobina DR7, quando comandada repõe os contatos em sua posição de descanso. Ou seja, os contatos NA ficam abertos e os contatos NF fechados. Este tipo de relé tem a propriedade de não consumir energia na parte de comando quando não está ocorrendo mudança de estado. Esta propriedade é importante em circuito operado à bateria, onde o consumo de energia é importante. Neste slide é apresentado na figura 4.2, um relé biestável com duas bobinas de comando independentes, comandadas por circuito de controle separados. É necessário ter o cuidado para que as duas bobinas não sejam acionadas simultaneamente. No circuito apresentado neste slide, na figura 4.3, existem diodos instalados junto às bobinas, de modo que somente dois pinos de comando são suficientes para comandar as duas bobinas. Assim, no relé mostrado, colocando-se potencial positivo nos terminal de comando A e negativo no terminal de comando B, a bobina DR7 é acionada. Invertendo-se a polaridade dos potenciais aplicados, a bobina D7 é acionada. Embora exista economia de número de pinos, o circuito de comando é mais complexo. Neste caso, não existe a possibilidade de ambas as bobinas serem acionadas simultaneamente. As bobinas dos relés são comandadas por circuitos eletrônicos, contatos de outros relés ou borbotoeiras de painel. No caso de botoeira, existem modelos com somente um contato normalmente aberto, ou dois contatos, um normalmente aberto e outro normalmente fechado. Que quando pressionado o botão, o contato normalmente aberto fecha e o contato normalmente fechado abre. Voltando ao estado de descanso, logo que o botão deixa de ser pressionado, o contato NA é aberto e o contato NF é fechado. Também existem botoeiras de painéis que possuem retenção por dispositivos mecânicos. Ou seja, o botão ao ser pressionado na primeira vez é retido apertado. Deste modo, o contato normalmente aberto fica fechado e o contato normalmente fechado fica aberto, enquanto a botoeira estiver nesta posição. Ao ser pressionado uma segunda vez, o botão retorna à posição de repouso, abrindo os contatos normalmente abertos e fechando os contatos tipo normalmente fechado. Neste slide, o detalhamento da construção mecânica das botoeiras com somente um contato normalmente aberto é apresentado na figura 4.4. E o detalhamento mecânico da construção das botoeiras com contato normalmente aberto e outro contato normalmente fechado é apresentado na figura 4.5. Também neste slide, na figura 4.6, é apresentada a fotografia de uma botoeira de painel.